O que é o Madraki, Madraki na voz, então vai segurando Eu vou falar do Ronaldinho, e quem não lembra, o cara é lenda, chapéu, caneta, passe de letra Assiste Morabago, salva, né neguinho? Assiste Morabago, salva, né neguinho? Aí juiz, solta o moleque, ele é camisa 10, você não sabe nem um terço do que ele passou Só conhece ele na tela como jogador, respeita o homem que lá fora ele é embaixador Fique em Catalunha, ele é rei, fio, que ele fez no fute, eu fiz no funk Dona Miguelina, quem te aplaudiu, você é referência de todos maloca do Brasil Fique em Catalunha, ele é rei, fio, que ele fez no fute, eu fiz no funk Dona Miguelina, quem te aplaudiu, você é referência de todos maloca do Brasil Eu vou falar do Ronaldinho E quem não lembra, o cara é lenda Chapéu, caneta, passe de letra Assiste Morabago, salva, né neguinho Assiste Morabago, salva, né neguinho Raiz juiz, solta o moleque, ele é camisa 10 Você não sabe nem um terço do que ele passou Só conhece ele na tela como jogador Respeita o homem que lá fora ele é embaixador Vi que em Catalunha ele é renfio Que ele fez no fute, eu fiz no funk Dona Miguelina, quem te aplaudiu Você é referência de todos maloca do Brasil Vi que em Catalunha ele é renfio Que ele fez no fute, eu fiz no funk Dona Miguelina, quem te aplaudiu Você é referência de todos maloca do Brasil Eu vou falar do Ronaldinho E quem não lembra, o cara é lenda Chapéu, caneta, passe de letra Assiste Morabago, salva, né neguinho Assiste Morabago, salva, né neguinho Raiz juiz, solta o moleque, ele é camisa 10 Você não sabe nem um terço do que ele passou Só conhece ele na tela como jogador Respeita o homem que lá fora ele é embaixador Vi que em Catalunha ele é renfio Que ele fez no fute, eu fiz no funk Dona Miguelina, quem te aplaudiu Você é referência de todos maloca do Brasil Vi que em Catalunha ele é renfio Que ele fez no fute, eu fiz no funk Dona Miguelina, quem te aplaudiu Você é referência de todos maloca do Brasil Esse é o Coringa dos fluxos, segura e respeita Com a bola do pé 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 Obrigado.